Música Esses dias foram um dos dias que pra mim foram os mais legais dos colégios. Como sentir coisas que eu nunca senti. É uma das melhores coisas que existe, porque é um sensação que você nunca sentiu. Música Nossa escola está transbordando vida e respirando aprendizagem. Então, isso tudo que está acontecendo aqui na escola é um sonho meu. Eu tenho certeza, assim, eu posso afirmar com convicção de que esse momento é um momento de transformação. Porque a gente se realiza através deles. Música Você não consegue observar a tradição clássica da educação. Então, você tem o ensino colaborativo, a cooperação, a mobilização emocional e cognitiva dos estudantes pra aprender. Ele nos ajuda a pensar o currículo, os currículos das escolas, né? Que nunca devem acontecer a despeito dos adolescentes. Preciso entender o que mobiliza esses adolescentes, pra que eles possam ser quem eles quiserem ser. A gente precisa entender que a arte cura e que a escola é o lugar do sonho. Música A prática pedagógica que vem sendo desenhada pelo Instituto Brasil Solidário nos últimos 22 anos é uma verdadeira engrenagem que junta alunos, professores, empresas, financiadores e gestão pública. É um trabalho de reconectar os alunos ao seu propósito, o educador à sala de aula e principalmente a política pública de também ter referências e exemplos pra transformar escolas como essa, que são escolas que viram escolas modelo pro seu município. Aonde a gente tem o trabalho do pertencimento, aonde tem o trabalho pedagógico, uma família que acredite na escola e as empresas que com certeza participem desse processo, uma vez que todos vão estar juntos no final. Música Acrescentando ainda mais a todo o nosso desafio e trabalho de inclusão, que é tão importante dentro deste acervo, incluir esses livros acessíveis, livros de leitura em braile, audiolivros que a gente pode ouvir e que isso abre um mundo para todos. É muito difícil a gente chegar em uma escola pública e encontrar livros em braile, encontrar materiais que a gente possa ler, que a gente possa... Eu comecei a sentir uma emoção muito forte. A minha professora, ela sempre diz que quando a gente lê, a gente conhece o mundo melhor, porque a gente viaja pra todos os lugares do mundo. Música Eu acho que o projeto, o Instituto se preocupa justamente em dar acessibilidade pra todo mundo, em pensar em cada detalhe, em que as pessoas possam se sentir incluídas, que elas possam fazer parte. E pra isso, a gente escuta. A gente vem antes nos espaços, nas escolas, nas secretarias municipais de educação e traz as adaptações necessárias pra justamente ter esse movimento em que todos façam parte, em que todos se sintam parte. Música As pessoas são muito diversas. Elas precisam de estímulos diferentes, que cada uma vai se compreender de uma maneira. E cada uma vai se descobrir de uma maneira. Então, quando você oferece uma série de possibilidades como essas oferecidas pela IBS, a pessoa tem mais chances de acabar descobrindo aquilo que a toca pessoalmente. E com isso, descobrir o valor do aprendizado, o porquê de se educar. Música E aí, o interessante é que hoje eles pediram que o dia fosse alegre. E a gente espera que no final do dia a gente possa tornar, contribuir pra um ambiente mais alegre. Música Música Música